Hello! Olá! Oi! Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como é morar num hostel. Antes disso, deixa eu apresentar a dona senhora lindíssima Gabriele. E não menos importante, Júlia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como é morar num hostel. Até porque a gente tem uma... Não dá nem mais pra chamar de convidada, é integrante do canal que mora num hostel. E como vocês sabem, sai mais barato morar num hostel do que tu alogar um apartamento. Enfim, sai mais barato. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso pra quem tem interesse. Vamos fazer perguntinhas. Eu começo? Se quiser começar a fazer as perguntinhas pra Júlia. Tá, eu acho que a pergunta que mais eu tenho, assim, mais interiorizada é tipo... Quanto tempo pode ficar dentro do hostel? Porque, tipo assim, eu sei que nas residências universitárias e tanto apartamento, a gente faz tipo um contrato de um tempo fixo, por exemplo. Ah, um contrato de três meses, seis meses. No hostel eu faço contrato? Fica quanto tempo? Tipo, quanto tempo tu pode ficar num hostel? Eu chutaria que tu fica quanto tempo tu quiser. Basicamente isso. Na realidade, eles renovam, pelo menos no que eu tô. Normalmente é assim. Eles, agora, por causa do corona, tão aceitando e dando prioridade pra quem fica mensalmente. Então, todos os meses eles renovam o contrato que tu tem. Mas é contrato mesmo escrito ou só de boca? Tu tem que preencher um formulário com teus dados, teu DNI, etc, etc. Até porque eles têm que ter controle das pessoas que estão no hostel. Se a pessoa, tipo, incomoda ou os outros inquilinos incomodam dessa pessoa, quando a pessoa, tipo, chegar perto de renovar, vão falar, tipo, não vamos poder renovar o teu contrato, busca outro lugar. E é isso aí. Vamos voltar um pouquinho, que eu fiquei na dúvida agora. Tem dois jeitos de tu morar no hostel. Tem o voluntariado que tu faz, que tu vai explicar daqui a pouco. E tem o que, tipo, como se fosse um hotel, né? Tu vai lá... Tem a opção de tu... A maioria, na realidade, procura a opção de dividir o quarto, porque são várias outras pessoas no mesmo quarto, porque é bem mais barato. Então, o pessoal divide o quarto com outras pessoas. Então, tipo, tu fica o tempo que tu quiser no hostel, basicamente. Só que, normalmente, o hostel, ele não é buscado pra pessoa morar justamente porque é muita gente. Tu divide, tipo, a tua casa com uma galera, tipo, 20, 30 pessoas, quando tiver lotado mais. Então, acaba não sendo uma opção de moradia pra muita gente justamente por isso. Eu tô ali faz cinco meses e eu já vi muita gente, entende? Muita gente mesmo. Só que, tanto o lado positivo de tu conhecer gente, quanto o lado negativo, porque pra morar é meio complicado. Pra morar, eles dão prioridade pra quem faz voluntariado, que é o teu caso, ou não? Não. Eles têm, tipo, um número de vagas X. Tipo, eles... Depende do hostel, eu acredito. O outro hostel que eu tava não tinha um voluntariado específico para limpeza. Então, eu tava na administração e o outro voluntário também. E era, tipo, dividido as tarefas entre nós dois e cada um fazia um pouco. E... Mas esse que eu tô agora tem uma pessoa que limpa o hostel, tem eu de voluntária e... De voluntário... Acredito que só eu tô de voluntária nesse. Porque o pessoal que tá lá agora tá trabalhando mesmo, fixo. Então, eles recebem salário e eu, como voluntária, recebo a moradia. E explica um pouco o que é voluntariado, pra quem não sabe. E deixa, antes de... Junta essa pergunta, já explica junto. Tipo, por exemplo, a pessoa que trabalha lá também, ela também recebe a moradia junto? Ou só quem é voluntário recebe a moradia? Por exemplo, se eu trabalhar lá e eu receber um salário, eu tenho que pagar a minha moradia? Tipo, junta aí na... Explica o que é voluntariado, minha. É, voluntariado, tu vai trabalhar no hostel e, em troca, tu vai receber a tua moradia. Então, tu não paga pra morar lá. E, no caso, o pessoal que trabalha lá tem o seu salário, cumpre as suas horas. E, sim, tem que pagar a moradia. Mas eu acredito que eles tenham um desconto por ser funcionário. Mas o quarto é compartilhado. Tem a opção do quarto privado. Tem gente que mora lá em quartos privados. Mas ele é mais caro, claro. Quarto privado vale a pena? Tipo, o dinheiro que tu vai gastar no quarto privado não é a mesma coisa que tu vai gastar em outros lugares? Ou não? Assim, depende. Tipo, eu já procurei muito apartamento. Porque eu pretendo futuramente ter um espaço meu. Tô priorizando muito a minha privacidade agora, que eu não tenho. Eu acredito que vale a pena. Mas também, tipo, se tu tem que dividir a cozinha, tu tem que dividir o banheiro. Se é um lugar que tu só quer estar pra, sei lá, dormir, se tu trabalha em outro lugar e tudo. Não vai comer ali e etc. Eu acredito que vale a pena. Porque eu não sei mais ou menos em torno de quanto. Porque apartamento aqui, normalmente, tu tem que pagar umas taxas pra entrar e etc. E tem gente que não tem grana pra isso, sabe? Então, acho que sim, vale a pena. Porém, depende da tua situação e o que tu busca. Depende do hostel, né? Eu vi que tem uns hostel bem caros. Deixa eu fazer uma pergunta bem idiota. Mas qual que é a diferença de hostel pra hotel? Porque o hostel é mais barato. E é normalmente... É mais barato por quê? Porque tem que dividir banheiro, essas coisas? É tudo dividido, tudo compartilhado. Acredito que hotel, tu ganhe, sei lá, café da manhã. No hostel, tu tem o espaço. A maioria, não é todos que tem. Porque quando eu fui pesquisar, eu vi que tem alguns que não tem a área da cozinha, por exemplo, livre. Então, hotel, normalmente, tu paga por noite. Tipo, uma noite específica, alguns dias, X. E o hostel, tu pode ficar, tipo, meses, entendeu? Tipo, ah, tô viajando, vou ficar aqui por meses. Não sei se tem hotel também, assim, né? Não sei. E eu acho que hotel também, por exemplo, sempre tem um banheiro privado no hotel. Até tem quarto com banheiro privado. Mas no meu caso e do pessoal que tá em quarto compartilhado, é tudo compartilhado. E o que que tu acha de, tipo, de contras de morar num hostel? O que que mais te incomoda? A privacidade? Ah, sim. Eu acho que é bem relativo de cada pessoa. Porque quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha morado num hostel. Eu não sabia como seria. Então, como eu trabalho em lugar e moro nesse mesmo lugar, é bem complicado. Então, tipo, o que eu tô fazendo agora é de boa. Mas tem outros lugares que não vai ser igual. Depende do voluntariado que tu vai fazer. E a função de eu querer estudar e não ter privacidade... Não ter um lugar teu. Exatamente. Gente, é uma questão bem complicada pra mim, que vim pra cá, tipo, com o objetivo de estudar. Pra mim tá sendo bem complicado isso. A função de tu dividir tudo, tipo, que tu perguntou da diferença do hotel pro hostel. No hotel tu não divide o quarto com outras pessoas. No hostel, sim. Então, a função de tu tá num quarto com outras pessoas e essas pessoas terem uma rotina diferente da tua é bem complicado. Porque, por exemplo, eu durmo cedo. Sou uma velhinha. E acordo cedo. E é isso. Durante a noite eu durmo. Só que alguma das meninas, às vezes, tipo, trabalha de noite e dorme o dia inteiro. Então, eu não posso fazer barulho nenhum no quarto durante o dia porque vai atrapalhar elas. E algumas vezes elas vão fazer barulho durante a noite e aí vão me acordar. Sim. Isso é um problema também. Então, fato da cozinha também é bem complicado porque eu tô dando prioridade a comprar comida justamente por isso. Porque o horário de comer é, tipo, muito cedo da manhã que não tem ninguém acordado. E, assim, é pico. Se tu quer almoçar, tu tem que te planejar, assim, ó. Antes pra não juntar todo mundo. Um período de quatro horas, assim, sinceramente, sabe? Das onze até, sei lá, umas três horas da tarde vai ter gente na cozinha. Tu não vai poder comer, tipo, não é que tu não possa comer, mas é que vai estar uma galera em função do fogão. É, vai estar todo mundo junto, aí, é. Querendo cozinhar, usando as panelas que tem lá e aí não tem panela pra ti, não tem espaço pra te cozinhar. Exato. Cuidar, assim, o pessoal que quer vir pra cá, que é buscar hostel. Meu, cuidar muito o lugar que tu vai ficar. É, procura antes, ver se tem referência. E, tipo, tu acha que pra estudar, assim, te atrapalha estando no hostel? Eu, eu tenho um problema com estudos, mas é porque eu sou chata, eu digo. Porque eu tenho um problema muito grande. Pra eu estudar, eu tenho que sentar na mesinha, botar minha cabeça aqui, ó, e botar o celular com o aplicativo de estudo pra ele não vibrar nem nada. Eu tenho que estar 100% naquilo. Então, pra eu estudar no hostel é muito complicado. Porque sempre vai ter alguém, sempre vai ter um barulho e coisa. Eu já vi hostels que tem, tipo, um espaço, que é, tipo, uma sala. Aí, eu acho que seria as residências universitárias, que daí é só pra estudante, daí eles têm uma sala de estudos específicos pra... Que daí seria a sala do silêncio e tal. Eu vi, tipo, um hostel que tem mais ou menos uma sala. Mas eu acredito que, tipo, é que nem em qualquer lugar, sabe? É um hostel e as pessoas não vão te respeitar se tu tá estudando. É, tipo, o problema teu, sabe? Porque as outras pessoas lá não necessariamente estão pra estudar também. Exato. Exato. Tem gente que é estudante e, inclusive, amigos meus moravam no hostel, só que eles, tipo, moravam num quarto específico deles. Então, tipo, eles tinham o quarto privado pra estudar. Pra estudar. E tem gente lá também que é estudante, mas, por exemplo, não tem essa minha neura de estudar, tipo, 100% sol. 100% sol. 100%... É que eu acho que eles tentam misturar solo com sol e aí ficou sol. 100% sozinha. Tipo, eu vejo um menino no pátio que estuda. Tipo, ali, tipo, o pessoal fumando, o pessoal rindo, o pessoal na cozinha fazendo barulho e ele tá estudando. Uma coisa que fazem muito aqui é ir pra café e bibliotecas. Tem as bibliotecas aqui em Buenos Aires, só que como tem o coronavírus... Eu acho que tem algumas bibliotecas abertas. Se eu não me engano, a biblioteca dela na Sion tá aberta e é do Congresso também. Só Starbucks, Martinez, todo tá dando pra ir estudar. Só é aquela coisa, né? No café vai ter barulho, talvez. Porque, às vezes, nas cafeterias as pessoas estão fazendo reunião de trabalho e tal. E uma coisa, nas cafeterias não precisa consumir pra estudar lá. Ah, eu já fui bastante pra estudar no Starbucks, só que, às vezes, tem alguém conversando. Então, por exemplo, vale a pena se tu vai estudar com alguém pra revisar um conteúdo. Que daí vocês vão conversar sim ou sim. Mas se vocês não vão conversar, se vai sozinho pra estudar, às vezes, se tem barulho, não dá certo. Eu acho que, tipo, a questão da biblioteca é muito boa por isso. Tu não pode fazer barulho. Não, tu abre a boca pra falar, me passa um lápis e aí já tá um... Mas, nos tempos de hoje, tá meio complicado ir pra biblioteca. É. Enfim. E o que que tu tem de pró? O que que tu achou legal de morar no hostel? Ah, com certeza é o fato de que tu conhece muita gente. Também é um contra, mas um pró. Pra quando tu quer estudar, é um contra, mas... Exatamente. Tu conhece muita gente. Eles estão... A maioria, como eu falei, tem muita gente que viaja e fica em hostel justamente porque é, tipo, gente de tudo que é canto. O espanhol... Não preciso nem dizer, meu espanhol só fala em espanhol. Então, muito bom. Tu conhece pessoas com culturas diferentes de todos os cantos que tu possa imaginar. E eles sempre fazem, tipo... Eu não participo porque eu sou chata. Mas eles sempre fazem, tipo, se juntam no terraço pra beber e às vezes tem música, etc, sabe? Então, acho bem legal isso. É, depende do perfil da pessoa, né? Se a pessoa gosta de juntar, assim e tal. Eu não sou esse perfil de pessoa. Eu já morei com outras pessoas e eu odiava porque eles colocavam música alta e faziam barulho toda hora. Apesar de que eu me dou com os guris até hoje. Sou amigo de todos até hoje. Mas o fato de morar com outras pessoas... Não é corona. Mas o fato de morar com outras pessoas me incomodava um pouco. Então, varia de pessoa pra pessoa, né? É, tipo, a maior diferença que eu notei é que quando eu morava no apartamento, todas as pessoas que moravam comigo eram estudantes. Então, por exemplo, o apartamento, ele era minúsculo e nós éramos em quatro pessoas. Só que, por exemplo, as meninas, elas acordavam muito cedo e eu acordava cedo junto pra estudar o espanhol. E a gente, tipo, ficava às três na cozinha, o menino saia pra trabalhar e era um silêncio absoluto. E isso é o que eu mais sinto falta também. No Brasil, tinha, tipo, uma rotina de estudos e etc. Mas, tipo, se tu for pensar pelo lado positivo, o meu espanhol, realmente, pra estudar foi incrível, sabe? Eu tive uma pessoa que ele até agora vai começar a estudar filosofia pela UBA. E ele me ajudou muito com as regras da acentuação. Não vou falar em espanhol. Da acentuação e corrigia os textos que eu fazia. E eu acabei, tipo, tirando a nota máxima na escrita do CL. Então, tipo, que diferença. E eu acho que outra coisa que é meio óbvio é de gastar pouco, né? Pra quem não viu, tem um vídeo da Júlia falando sobre gastos. E, incrivelmente, ela gasta 300 reais pra morar em Buenos Aires. Tem como. Esse é o maior... E quem tá ouvindo o podcast, vai lá no canal assistir esse vídeo. É, porque esse não tem no podcast. Sobre o... Sobre ser barato que a gente tá falando. Realmente, tipo, é uma das coisas muito boas também. Que foi porque eu fui pro hostel. É porque, tipo, eu tenho uma renda baixa pra morar aqui. Meus pais me ajudam com o valor que são esses 300 reais. É aí, pai, trocinho. E eu pretendo, sim, tipo, arranjar emprego e tudo. Mas eu tô dando prioridade agora à função do hostel. Então, justamente, por eu conseguir, tipo, morar aqui com um valor tão baixo. É, então vale, tipo, pra quem tá, sei lá, tá começando, vem pra cá. Precisa gastar pouco no começo até arranjar um emprego. Precisa melhorar o espanhol. Então, o hostel, eu acho que pra... Pra essas pessoas que estão recém chegando na Argentina. Que tá procurando emprego e tal. Eu acho que é bem válido. Sim. E também, eu acho que é bem importante falar sobre adaptação. Porque muita gente me chamou depois do outro vídeo. Eu achei isso curioso. Me perguntando mais coisas e etc. E falando que queria vir pra cá e já queria ir pro hostel. É questão de, tipo, adaptação, sabe? Eu tô aqui já faz cinco meses morando em hostel. E só que talvez alguma outra pessoa não consiga se adaptar. Então, é muito importante ter sempre um plano B. Não vir só se baseando no que eu tô falando aqui. E achar que tá tudo incrível. Porque eu estou falando que tá tudo incrível. E, sabe? É sempre importante ter um plano B. Sobre essas circunstâncias, já que é, tipo, é outro país e etc. Enfim, era isso sobre hostel? Acho que sim. Acho que sim. Então, nos vemos semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre morar em hostel, deixa aí embaixo. Que eu mostro pra Julie e ela responde. Pode também me enviar no Instagram, que vai estar aqui. No Instagram, que vai estar agora no final do vídeo. E lembrando que quem precisa de curso de espanhol, assessoria, ou pra quem vai estudar na UBA e quer fazer um cursinho bom, os links estão passando tudo aqui no QR Code ou na descrição abaixo. Tchau! 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 Tchau.